Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético, e por ser eclético, eu abordo vários assuntos. Bom, estou aqui conseguindo recuperar, o computador ficou ligado, liguei no sábado, passou o domingo inteiro, desliguei onde, recuperei uma parte, usando um programa aqui, é Fotoreg, ou Fotoreg, sei lá como é que se pronuncia ele, muito bom. O problema é que quando ele salva, ele altera o nome dos arquivos, já tem programas que pegam as pastas que eles estavam exatamente, mas eu não me lembro onde é que está esse programa. Enfim, estou salvando aqui de uma trabalheira medonha, jogando, tem um pendrive aqui de 500 MB e vou salvar ele. Bom, mas o assunto aqui não é esse. Hoje é segunda-feira, dia 24, estou muito triste com o que aconteceu com o irmão Alan Leme, eu fiz uma velha homenagem aí, tem muita coisa para falar sobre isso, e vou falar hoje na live. Hoje terá uma live, hoje é segunda-feira, tem uma live aqui às segundas e às sextas. Às vezes eu faço uma live no meio da semana, mas é muito raro. Sempre tentando me acertar com o YouTube, e tentando ver como é que eu me sinto bem fazendo isso, mas vamos lá. Então, eu ontem, né, acordei, o vizinho tinha combinado com o vizinho de lá, como vocês viram aí, né, a cachoeira, foi muito bonito o passeio, mas algo que estava me incomodando e eu não sabia o que era. Quando eu cheguei a tardinha, eu falei, pô, o irmão dele falou que ia ligar para mim se tivesse alguma coisa. Bom, pensei cá comigo, né, não aconteceu nada sério, eu já tinha avisado, né, Como é que está o Alain? Já começou o tratamento, aí ele, não, o Alain faleceu. Falei, quando? Isso foi ontem, domingo, na tarde, quando? Domingo passado, passou uma semana e ele não me avisou. Quer dizer, eu tinha feito até uma live, né, na segunda-feira pedindo oração, passei a semana inteira orando. Vocês que, cristãos que são de oração, estavam orando, tinha muita gente orando por ele, e ele já tinha falecido. Isso aí, já foi, não adianta. Só sei que isso me faz muito, mais uma vez, a meditar. No meu caso, especialmente, né, que eu tinha uma amizade com ele, Nós fizemos muitos trabalhos juntos, e outros não conseguimos fazer mais por coisas da vida, circunstâncias da vida. A distância que nós moramos, agora minha mãe sempre queria ir na Pedra da Gávea. André, vamos na Pedra da Gávea, vamos ver se a gente consegue, né, Porque eu teria que pedir alguém para minha irmã para ficar tomando conta da minha mãe, aquela história toda. Enfim, nunca conseguimos fazer, né, trabalhar na Pedra da Gávea. Espero que eu ainda consiga fazer isso. E, gente, eu vou te contar, a vida realmente é curta, e é nesse momento que vem a reflexão. Então, o falecimento dele foi um gatilho, né. Quando minha mãe faleceu, que eu disse aqui para vocês que provavelmente eu não iria chorar, Foi um gatilho que me lembrou da minha esposa. Mês que vem, julho, minha esposa vai fazer quatro anos de falecida. Então, quando minha mãe faleceu, aquilo tudo veio à tona. Aí agora, com o falecimento do irmão Alan, veio à tona novamente o falecimento da minha esposa, Veio o falecimento da minha mãe e ele mesmo. Então, são coisas, gente, que mexem, que fazem a gente valorizar a vida. Repito, esse entendimento não é meu, é de um médico. Vida é movimento. Ou seja, quando você está num leite do hospital ou num caixão, acabou, a vida acaba ali. Vida é movimento. Então, vamos nos movimentar, vamos, né, ver as coisas. Eu passei aqui em casa, uns 30 dias aqui dentro de casa, só editando vídeo, sem sair, que eu estava fazendo mal. Quase que eu cancelei ontem com o vizinho, que eu estava começando a acostumar a ficar em casa, e com medo. Eu estou vivendo aquela síndrome do passarinho na gaiola. Toda vez que eu saio, eu penso, minha mãe, minha mãe, minha mãe não está mais aqui. Eu ainda fico com aquela, sabe, aquela preocupação com o tempo. Sim, tem que ter uma preocupação, sim. Não é porque a gente não tem ninguém que dependa da gente, né, meu caso aqui está aqui em casa, mas a gente tem que não podermos fazer as coisas de qualquer maneira. Ah, sim, de qualquer maneira, mas qualquer coisa eu estou assim. Então, está difícil me libertar disso. Mas é isso, tá, gente? Rapidamente esse vídeo aqui. Estou muito triste, muito chateado com isso. A vida prossegue, nós não somos a primeira geração e nem seremos a última. Dependendo do que há pela fé, nem seremos a última. Não, independente não, porque ainda tem um milênio, segundo a Bíblia, não seremos a última. Muitos passaram, né? Do mesmo jeito ontem, muitas pessoas choraram pela perda de um ente querido. Outros estão rindo, felizes, acabaram de se casar. Outros estão numa maternidade, né, abraçando o seu filho ou a sua filha, né, que acabou de nascer, segurando no colo, feliz também. E assim é a vida. A vida prossegue. Por isso que eu sempre com essa frase, né, vivamos com sabedoria. E a gente tem que estar sempre pensando atenção nisso, né, buscando viver da melhor maneira possível. Paro por aqui, espero terminar logo isso aqui de uma vez, pra poder liberar, que aí eu vou deixar esse computador aqui realmente aqui, só pra isso, sem risco, né, sem risco de perder mais arquivos. Gente, muito obrigado. Lembrando a todos mais uma vez, teremos a live hoje, tá? Eu vou tocar bastante nesse assunto, né, mas a turma tudo é eclético, mas vou focar mais na questão da palavra de Deus, na nossa fé em Deus. Hoje, às 20 horas e 30 minutos. Obrigado pela sua atenção. Uma semana abençoada pra você e sua família. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho